Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lana Rocha, aqui na Fábrica D, e a gente vai falar um pouquinho sobre a prova do IME 2020. Mas antes, dá uma clicada aqui embaixo no seu cupom de desconto. Qualquer curso nosso de militares tem 10% de desconto, então não perca essa oportunidade, ok? Bom, se você está assistindo esse vídeo, você está com curiosidade de saber como é mais ou menos a prova do IME, como foi essa prova do IME agora em 2020. Então vamos falar um pouquinho, geralmente, como é a prova do IME. Bom, geralmente 20 questões é uma prova vasta, compreensão de texto já começa ali com a parte gramatical intensa. Então, você começa já com duas coisas que você tem que se equilibrar. Além da interpretação de texto, você já inicia com a parte gramatical. Então, a parte de interpretação fica para o final, mas você tem um texto que você tem que completar com gramática. Então, isso já te causa um pouco de estranhamento, te causa um pouco de desconforto na prova do IME. E, geralmente, o que eles trazem como gramática? Vocabulário. Palavras que você não tem o costume de ver, sinônimos, muitas vezes, de palavras que a gente não está acostumado. Então, te traz esse desconforto a princípio, esse estranhamento. Então, assim, a prova do IME é um pouco pesada para quem não está acostumado com a língua inglesa. Trazendo um pouquinho para a prova de 2020, que a gente está comentando agora, que foi recente a prova. Comparando com a prova de 2018 e 2019, que a gente fala, né, 2019. Essa prova de 2019 e 2020 foi bem mais tranquila mediante a prova ou concurso anterior, tá? O que ele trouxe para a gente? Geralmente, a prova do IME, eles pesam muito na questão de vocabulário. Logo, a princípio, já pesa em vocabulário. E o que eles trazem no edital? Ah, além de você estudar a parte gramatical, eles já te trazem uma parte assim. Vai cair tradução, o que já não cai há um tempo, porém a gente tem que ficar ligado. Vai cair, além de interpretação de texto, phrasal verbs, tempos verbais. É uma emenda muito grande. Só que comparando ao concurso anterior, esse concurso que aconteceu recentemente, estava muito leve. Muito mesmo, de verdade. O vocabulário estava acessível a quem tem o inglês mediano. Lembrando, pessoal, nunca é fácil. Nunca é o inglês básico. Você nunca vai ouvir alguém falar que uma prova de inglês do IME, até porque só faz inglês quem passa para a segunda fase, foi uma prova fácil. Porém, comparando ao ano anterior, essa sim foi uma prova com vocabulário mais leve. Os textos desse concurso foram voltados para a parte científica. Eles falaram muito sobre ciência, sobre universo, sobre planeta, sobre a parte científica e esperança. O que esperar da parte... Romantizaram muito a parte científica. E colocaram essa parte mais atual, que a gente está voltado muito para agora, para o universo, para essa parte de ciência. Então, nesse concurso desse ano, foi voltado... Os textos foram voltados mais para esse tópico, tá? Em relação ao vocabulário também, dos textos não estavam complexos. Luana, tinha cognato? O que são os cognatos? São palavras parecidas com o português. Não vou mentir para vocês, não tinham muitos, tá? Porém, não estavam de difícil entendimento. Você conseguia pegar alguns trechos, alguns parágrafos, porque os textos não estavam exorbitantes, né? Em relação ao tamanho. Então, você conseguia pegar a ideia. Porque a palavra science aparecia muito. Universe, satellite. Então, você conseguia pegar nesse aspecto. Mas muitos, muitos cognatos realmente não tinham, tá? É... A compreensão textual estava mais objetiva, sim. Não estava muito assim. Tinha pegadinha? Não. Não tinha muita pegadinha. Talvez uma questão em relação ao vocabulário. Porque em uma questão, eu dei uma olhada e tinham duas opções que eram sinônimas, tá? Nada passível de anulação. Porém, essa foi a única parte que havia uma pegadinha que você poderia, talvez, se confundir. E alguns vocabulários mais arcaicos. Como se alguém de vocabulário mais rebuscado tivesse feito. Porém, nada que te impedisse de ser aprovado. Então, cuidado, tá? Phrasal verbs, como sempre, fazendo participação especial. Então, assim, não tem como você fugir dele. Ele vai estar sempre ali. Ou no texto, ou em questão. Então, sempre tem... Dê uma lida. Tem aplicativos muito bons pra você estudar phrasal verbs. E a gente vai falar nisso aqui na nossa plataforma. Então, fica ligado nos nossos vídeos. É muito importante que você fique ligado. A gente vai dar uns bisus pra vocês sobre phrasal verbs mais pra frente. Então, caiu sim, como todo ano cai. Sobre a redação. Pra você que tá curioso, que não tá acostumado com prova do IME. Sim, fazemos redação em inglês. Lona, que redação? O que que é isso? Fazemos redação em inglês, mas não sei escrever direito. É um parágrafo. De 30 a 50 palavras em inglês. Ok? E aí ele coloca pra você dois temas. Como é que funcionou, nesse ano de concurso do IME, os temas? Funcionaram dessa forma. Então, se você tivesse que dar um prêmio pra algum inventor, você daria um prêmio pro inventor da imprensa, da imprensa escrita, pro inventor do computador ou pro inventor do avião? Então, como você elabora um parágrafo em relação a isso? Então, o que que é importante você pensar? Primeiro, você elabora toda a sua ideia na sua língua, né? Obviamente, em português. Como é que eu vou falar isso? Até porque a construção que eles usaram no termo foi um condicional. If you could give a prize, mais ou menos assim, né? Que eu não tô lendo a prova, mas eles montaram num condicional. Ou seja, uma hipótese. Na segunda condicional era uma hipótese. Se você fosse dar um prêmio, pra qual desses inventores você daria o prêmio? Então, primeiro você raciocina na sua língua. Poxa, eu acho que o inventor do avião é mais importante. O inventor do computador é o mais importante. Não, o inventor da imprensa escrita é o mais importante. E depois você tem que justificar por que que você tá dando esse prêmio pra essa pessoa. Ou seja, raciocinei e tenho que justificar. Elabora pra ter coerência, né? E coesão, que é importante. Eles avaliam muito isso. Seu texto tem que ter conjunção. É bom, eles olham bastante isso também. Mas não tente puxar muito. Ah, eu vou escrever o máximo que eu puder. Joga no Easy. Vê onde você vai ficar confortável. Não é um tópico difícil mediante aos tópicos anteriores. É um tópico que você consegue elaborar questões interessantes. Poxa, eu acredito que o inventor do avião seja mais importante devido a tal, tal fato. Eu acredito que o inventor do computador seja mais importante devido a tal, tal fato. E aí você, até porque a gente até comentou sobre o devido a, que é o do to, né? Que é uma conjunção muito usada. Então, você pode usar também no teu texto. E o segundo tema, que eu achei muito legal e muito tranquilo também de trabalhar. Não existe grandes realizações sem risco. Então, o que você poderia trabalhar aí? Ah, você poderia trabalhar que é necessário você arriscar, que o máximo que você se doe é importante. Você estudar para que você alcance passos maiores, que você tenha sucesso, que você tenha realizações. Então, você poderia trabalhar nesse estilo. Achei um tema que dá para você desenvolver de uma forma mais tranquila. Então, os temas da redação desse ano de concurso, sem maiores problemas e sem, né? Algo mirabolante para você inventar entre 30 e 50 palavras. Não houve tradução, estava na emenda, mas não houve esse ano. Para alguns, graças a Deus, para outros, uma pena, né? Para quem tem facilidade. Porém, mais um ano sem a tradução. Mas, fiquem atentos, porque pode ser que no próximo ano caia e tem que ler emenda. Ok? Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado. E não esqueçam de ficar atentos aos nossos vídeos. E a gente vai estar sempre falando e atualizando vocês com mais coisas e mais tópicos para vocês estarem por dentro das provas de concurso. clica aqui embaixo que você tem desconto de 10% dos nossos cursos militares e acompanha a gente para ficar por dentro de todos os tópicos. Ok? Eu sou a Lona Rocha e você está na Fábrica D.